Você sabia que celebrar a importância do papel paterno na vida da família é algo que ocorre há mais de 4 mil anos? Voltando no tempo, a história conta que um jovem nesmesu, na antiga Babilônia, esculpiu uma argila que seria considerada o primeiro cartão do dia dos pais. E por isso que os desejos de vida longa e bênçãos para os pais perpetuaram-se por diversas gerações, como essa família. A gente está sendo um dia muito especial, aproveitar esse momento maravilhoso aqui ao lado dos meus cumpadres, que são pais também. E é isso aí, bom domingo a todos, feliz dia dos pais para todos os pais. O tempo é responsável por distanciar ou aproximar e tem a distância que também, mesmo de longe, se faz presente. Como a de seu José Dias, que veio de outra cidade para estar ao lado do patriarca da família. A data está sendo maravilhosa, porque se a gente fizer isso com amor a Deus, né, inclusive eu estou vindo lá de Apinagés, para a festa dos pais de lá, e vim agora o meu pai aqui, né, que meu pai é o mestre Manuel, piloto, o melhor piloto da região aqui. E aí a gente veio trazer uma lembrancinha para ele, dar um abraço e se fortalecer mais, como filho, né. E o que resta são bons sentimentos. Está sendo maravilhosa para todos nós, pai, que Deus abençoe eles, que Deus bote coisa boa para eles, que nunca deixe faltar o povo de cada dia na mesa deles. Tem quem já não tem mais o seu pai presente, como Marinalda, que buscou o Pai do Céu neste domingo. É só gratidão, né. Eu, parabéns para todos os pais, o meu já morreu, né, mas eu sei que ele está feliz ao lado do nosso Senhor, e só tenho que agradecer mesmo. Obrigado.